Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano, em mais uma aula do nosso curso de Gestão de Sistemas de Informação, onde nós vamos continuar aprofundando os conhecimentos do sistema ERP, Enterprise Research Planning, que nós começamos na nossa aula passada. Agora, nesta aula, iremos falar um pouco mais sobre integrações e tendências desse tipo de sistemas de informação, que é um sistema de processamento de transações, muito importante para a empresa e, como eu já comentei com vocês, automatiza toda a área operacional dela. Preparados? Preparadas? Então, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Olha só, então nós vamos começar na aula de hoje falando um pouquinho sobre algumas integrações que podem ocorrer nos sistemas ERP. Durante as integrações, logicamente, eu também já vou aproveitar e fazer alguma recapitulação das nossas últimas aulas. Então, é assim, vamos supor que você vai ter lá na empresa as áreas de logística, contabilidade e tesouraria. Como a gente já comentou com vocês, são áreas que compõem a cadeia de valor da empresa. Então, é assim, a produção recebe uma requisição de compra, ou seja, uma requisição de empenho, de reserva de uma matéria-prima para que essa matéria-prima seja utilizada na produção de um produto acabado. Lembrando, mais uma vez, que o ERP tem uma grande abrangência empresarial. Ele pode ser implementado em qualquer empresa, seja um comércio, seja uma prestação de serviço, mas, fundamentalmente, o ERP foi criado para automatizar indústrias, empresas do ramo produtivo. Por isso que, logicamente, a gente sempre recai nesses exemplos de produção. Então, essa empresa que vai requisitar uma matéria-prima, vai requisitar uma compra de uma matéria-prima, um empenho, uma reserva de uma matéria-prima, ela vai requisitar no sistema, lá no setor de produção, o pessoal vai fazer um empenho de uma matéria-prima, e aquele empenho, aquela reserva da matéria-prima para estartar o processo produtivo, vai gerar no setor de compras uma requisição de compras. Tudo bem? Então, aqui já a primeira integração. Começa um registro de empenho lá na produção, que gera, automaticamente, uma requisição de compras no setor de compras. Esta requisição de compras, após um processo de cotação, um processo automático de cotação, como nós já comentamos aqui largamente, as empresas modernas, elas são interconectadas através do B2B, Business to Business, ou EDI, Electronic Data Interchange, e através dessas poderosas conexões, os sistemas de compra das empresas, eles vão automaticamente fazer uma cotação em vários fornecedores, como vocês já aprenderam, essa cotação é feita no mínimo entre três fornecedores, e o próprio sistema vai fazer essa cotação automática, checando as informações sobre esses produtos a serem adquiridos nos sistemas dos fornecedores, vai fazer uma comparação entre preço versus condições de pagamento versus condições de entrega, e o próprio sistema vai apontar qual é o melhor produto, qual é o melhor fornecedor para que seja feita essa compra. Essa compra pode ser finalizada por um comprador master, ou não, muitas vezes o próprio sistema que já finaliza a compra, mas o fato é que o sistema vai gerar, a partir daí, um pedido de compra. Então, olha só, é feito o empenho, o empenho gera uma requisição, a requisição passa por vários trâmites burocráticos para fazer a cotação e a tomada de preços, e isso tudo vai gerar um pedido de compra. Esse pedido de compra vai gerar na tesouraria uma previsão de caixa, uma previsão para verificar se a empresa tem dinheiro no caixa, ou tem dinheiro na conta caixa ou bancos, possível para que, de acordo com as condições de pagamento escolhidas do fornecedor, a empresa tem ou não condições de caixa para honrar esse pedido de compra. Então, essa aqui já é mais uma integração. Olha só, nossa, agora avançamos. Bom, o que acontece? Depois que é feita essa previsão, essa previsão, supondo que a empresa tenha condições de pagar, é feito, então, confirmado o pedido de compra e após alguns dias, de acordo com a data estipulada, é feito o recebimento do material. Olha lá, o recebimento do material. O recebimento do material vai gerar um cálculo de custo real para aquele produto que está sendo estartado a produção. Então, aqui, o recebimento do material vai gerar um custo preliminar, ou seja, uma integração com a parte de produção e também, após o término do processo produtivo, ele vai gerar um cálculo de custo real. Então, mais uma integração. Então, olha lá, aquele recebimento do material, ele também, quando o material é recebido, é gerado uma contabilização automática, é gerado uma integração na contabilidade, né? E também gerado, olha só, uma conta a pagar do fornecedor, tá legal? Mais uma vez, é feita uma previsão de caixa, para ver se a empresa realmente vai ter condições de pagar, né? E após o prazo de pagamento, o prazo de pagamento, no setor de contabilidade é gerado o pagamento, né? Gerado o pagamento, é efetuado o pagamento e aquilo ali vai atualizar o fluxo de caixa da empresa e vai gerar um extrato bancário, ou seja, um fluxo de caixa atualizado. Então, vocês percebam que num controle de pagamentos, olha só, você tem aqui várias integrações que são feitas automáticas, ou seja, a coisa começa simplesmente pelo empenho, pelo cadastro da necessidade de uma matéria-prima, aquilo ali vai disparar todo um processo automático no setor de compras, que vai estartar todo um processo automático na contabilização, tesouraria, contas a pagar, né? Contas a pagar e fluxo de caixa. Tudo isso daí, coisas automáticas que são feitas, integrações automáticas que são feitas no sistema ERP, por exemplo, nesse exemplo aí de requisição de matérias-primas pela produção, tá? Então, antes da integração, como que a coisa era? A produção mandava informação para a contabilidade, a tesouraria mandava informação para a contabilidade, compras mandava informação para a contabilidade e estoques também, né? E as coisas eram registradas. Ou em duplicidade, né? Eu já vi muitas empresas que, no momento de um recebimento de matéria-prima, no recebimento de matéria-prima, você tinha processamento de dados aqui em compras, aqui em produção, aqui e aqui na contabilidade, ou seja, você tinha um retrabalho, né? Você tinha uma duplicidade, uma triplicidade de função, né? Graças à não existência de integração. Ou seja, você recebia a matéria-prima, o cara do homocharifado dava entrada na matéria-prima, o cara da contabilidade dava entrada no títulos a pagar e o cara da produção também, aliás, desculpa, o cara do caixa, né? Da tesouraria também dava entrada na previsão de caixa. Ou seja, você tinha um evento, um processo, que era o recebimento da matéria-prima e aquele processo do recebimento da matéria-prima gerava aí três trabalhos, três retrabalhos, três controles, tá legal? Com o ERP, com o ERP, né? O próprio sistema faz com que esses departamentos, com essas áreas que compõem a cadeia de valor da empresa, troquem informações de maneira automática. Ou seja, lá no estoque, eu estou recebendo a matéria-prima e automaticamente, quando eu registro a entrada da matéria-prima, que não precisa nem ser um registro manual, eu posso registrar a entrada da matéria-prima a partir de uma leitura ótica, né? Lendo aquele código lá da Danf. Olha só, quando você registra a entrada de uma matéria-prima, automaticamente, aquele registro já vai gerar o contrapagar, já vai gerar o empenho do caixa na tesouraria, já vai gerar a logística, né? Ou seja, todo o processo de movimentação de produtos dentro da empresa, porque a gente não pode esquecer que o processo surgiu lá na produção, requisitando matérias-primas, né? E tudo isso aí também vai gerar informações na controladoria, para você ter o seu fluxo de caixa atualizado e sua previsão de caixa atualizada, né? Então, se antes você tinha trabalhos redobrados, trabalhos redobrados, várias pessoas fazendo partes do trabalho e muitas vezes duplicidades de tarefas, olha só, agora você passa a ter uma empresa mais enxuta, uma empresa onde um processo é feito de uma maneira única e o registro daquele processo vai disponibilizar, vai repartir informações em várias áreas que compõem a cadeia de valor da empresa. Olha só, então, visto esse pequeno exemplo aí de integração, depois eu vou até mostrar para vocês na prática, né? Eu gostaria de começar a falar agora um pouquinho mais sobre algumas tendências no sistema ERP. Olha lá, a primeira tendência que a gente aponta para vocês seria um ERP online, ou seja, um ERP onde todos os softwares e os dados, ou seja, o sistema propriamente dito, todos os bancos e dados estariam na nuvem, ou seja, é um completo sistema de gestão web, ou seja, está tudo na internet, está tudo na internet instalado na nuvem, e esse sistema ERP online, ele é especificamente voltado para empresas pequenas ou empresas médias, né? Porque o que acontece, essas empresas, muitas vezes, não é o foco delas ter muitos equipamentos de informática, não é o foco delas ter uma área, um setor, ou contratar profissionais só para trabalhar com informática. A informática, como eu comentei nas últimas aulas, já desde os anos 90, também foi uma importante área da empresa que foi terceirizada, foi terceirizada. E quando a gente fala em terceirizar a informática, eu não estou dizendo apenas em terceirizar os profissionais de informática, mas eu também estou dizendo em terceirizar os equipamentos, a rede, software e hardware, software, hardware e peopleware, né? Tudo terceirizado. Então o que acontece? Os sistemas ERP nas nuvens, né? Eles são bem específicos, são bem voltados para empresas pequenas ou médias, que não tem dinheiro, não tem capital para ficar mantendo equipamentos profissionais e softwares instalados na empresa. Então ela terceiriza tudo, né? Ela basicamente aluga um sistema que está implantado lá na nuvem, né? Onde na maioria dos casos não é necessário, então, comprar software, licença, não é necessário comprar hardware, né? Mas sim somente um serviço, um serviço de prestação de serviços online, né? As grandes vantagens de você ter um ERP assim na nuvem é que você vai acessar os dados de qualquer parte do mundo. Então supondo que você esteja numa reunião de negócios para, por exemplo, fazer uma compra de matérias-primas. Surgiu uma oportunidade incrível, uma compra de ocasião para você fazer uma compra em larga escala de uma determinada matéria-prima. Você não sabe se você tem dinheiro no caixa, você precisa fazer uma previsão de caixa ali num exato instante. Num passado remoto, como que a coisa era feita? Você tinha que chegar e começar a ligar para a sua secretária, ligar para o pessoal lá do caixa, da tesouraria da empresa e assim por diante. Hoje em dia já não. Hoje em dia você, com o seu smartphone, com o seu celular, utilizando um ERP que está implantado na nuvem, exatamente na própria reunião de negócio, você já checa o seu fluxo de caixa, você já verifica se você vai ter caixa, você já verifica se você vai ter como honrar aquela compra por ocasião, aquela compra de oportunidade. Então isso traz muitas vantagens para diretores, para empresários, para o pessoal da alta direção da empresa, à medida que a empresa precisa também ter essa tomada de decisão, às vezes mais rápida, essa tomada de decisão mais eficaz e mais ligeira. Então essa tendência é uma tendência muito importante nesta área. Olha só, uma outra tendência seria um ERP que vai atender a área comercial, a área financeira, a área de estoque, contábil e fiscal, industrial da sua empresa, funcionando com as mesmas características de uma solução que é instalada na sua máquina ou servidor. Ou seja, ao invés de você ter aquele sistema instalado no servidor local da empresa, ele vai estar hospedado num data center. Isso aí vai garantir também mais segurança para a empresa, porque às vezes, mesmo que você não tenha aquele pessoal assim forte, aquele pessoal bambambando a informática, você pode ter redes de computadores, você pode ter o software, mas o que é que te garante que algum dia você não pegue um vírus, não Covid, mas um vírus de computador e que destrua os dados da sua empresa? O que te garante que os teus profissionais ali que estão operando o sistema estão efetuando backup constantemente e corretamente dos seus dados? Quando você contrata um serviço de ERP nas nuvens, onde o sistema está hospedado não no seu servidor, mas sim no servidor na nuvem, está hospedado num data center, olha lá, esse pessoal também é profissional na administração de dados, é profissional na administração de sistemas, e eles também vão te garantir mais segurança à medida que eles também podem te garantir um antivírus mais atualizado e um backup também mais atualizado dos dados, para, mesmo se ocorrer algum problema, ter uma cópia dos dados para fazer com que a sua empresa não perca o registro precioso das informações. Tá legal? Então, outra coisa, essas empresas, elas geralmente trabalham com espelhamento de discos. Já ouviram falar isso? Olha lá, o que é o espelhamento de discos? Você tem lá um servidor central, uma máquina bem parruda, que é o servidor central com todos os dados da empresa, e vamos supor que, de repente, aquele servidor dá um pau e ele para. Se um servidor para, é o equivalente a sua empresa parar. Hoje em dia, na era da informação, na era da informática, quando acaba a luz, quando não tem o no-break, quando o sistema sai fora do ar, isso a gente vê muito nas empresas públicas, esse sistema saiu do ar, para tudo, para tudo. Então, a gente não pode parar. A empresa não pode parar. Uma empresa parada significa perda, e perda, às vezes, não só daquele momento que ela parou, mas pode ter perdas preciosas à medida que pode ocorrer escassez de produtos acabados, você pode não dar conta de pedidos efetuados pelos seus clientes, e à medida que você não dê conta, ou você pode pagar altíssimas multas, ou você pode perder mercado, pode perder vendas, então a gente não pode se dar esse luxo. Ainda mais se a perda, se a parada da empresa for por questões de sistemas. Isso não pode ocorrer. Então, quando você contrata essas empresas especializadas, elas têm esse recurso que eu estava explicando, chamado espelhamento de disco, que o que seria isso aí? O servidor central, ele trabalha com dois discos, dois HDs muito grandes, com capacidade gigante, no mínimo dois HDs com capacidade gigante, onde um é o espelho de outro. Se um travar, se um parar, ou se o servidor inteiro parar, eles simplesmente tiram um HD e colocam em outro servidor, ou o que eles fazem? Se um HD parar, o outro HD entra automaticamente, e você nem percebe que ocorreu algum problema, porque essa transferência de hardware é automática, e como um HD era espelho, ou seja, tudo que você gravava num, era automaticamente replicado para o outro HD, se esse um parar, o outro entra automaticamente, e você não tem perda de tempo, perda de dados, você não tem nada disso. Então, todo esse profissionalismo que vem por detrás, quando você contrata um ERP na nuvem, quando você contrata uma empresa especializada, todo esse profissionalismo é muito importante. E às vezes, este investimento compensa muito, porque se você não for fazer esse investimento, qual seria uma alternativa sua? Seria ter um profissional, ter uma equipe de profissionais, que façam esse serviço para você. Só que, como você sabe muito bem, profissionais, funcionários, são alto custo. E quando nós estamos falando de profissionais de informática, esse custo ainda é duplicado, porque não vai ser pessoa, você não vai poder contratar pessoas com pouco conhecimento, você tem que contratar profissionais com experiência renomada. Então, isso aí sai muito caro para as empresas, especialmente quando nós estamos falando de empresas de pequeno e médio porte. Daí, então, mais uma das vantagens de você contratar um sistema ERP na nuvem. Você vai ter atualização, segurança, mobilidade, menor custo, tanto de software como de hardware, como principalmente de peopleware. Tudo bem? Então, olha só. Então, visto essas questões da integração e das tendências, eu gostaria de passar agora a mostrar alguns exemplos. Não é muito importante mostrar alguns exemplos? Eu vou fazer mais um exemplo prático depois no TOTUS. Olha só. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos de algumas telas. Por exemplo, o SAP. Essas aqui são algumas telas antigas ainda da versão R3. Talvez muitos de vocês possam trabalhar aqui no dia a dia com o SAP. Olha lá. Essa aqui seria uma tela de entrada, onde você informa o usuário sem idioma. Porque, como eu comentei com vocês, o SAP é um sistema mais para empresas de grande porte, empresas multinacionais. E quem compra o SAP é a matriz lá na Europa, nos Estados Unidos. E como o SAP também pode rodar na rede, olha só, também pode rodar na internet, você, de acordo com o teu país, você vai escolher o idioma, ou então, as versões mais recentes, elas vão analisar o endereço de IP. Como você sabe muito bem, sempre que a gente digita o endereço na internet, www.uol.com.br, na realidade, esse nome, uol.com.br, é uma máscara para o endereço de IP. Esse endereço de IP é formado por mais ou menos uns 11 dígitos, que são casas de 3 em 3, separados com pontinhos. Você já deve ter visto isso aí, né? Então, aquela sequência numérica é o endereço de IP. E cada país tem um conjunto de endereços de IP disponibilizado para eles. Então, de acordo com o número do IP, é possível identificar a localização do teu equipamento, a localização de onde você está acessando a internet. E se, de acordo com o IP, é possível identificar qual a sua localização, o software pode já vir na versão do seu idioma, tá? Não é necessário, às vezes, hoje em dia, aliás, nem mais necessário você informar o idioma, né? Nos grandes sites, porque eles já detectam automaticamente o idioma de acordo com o endereço que você está digitando, o teu endereço de conexão na internet, tá? Porque quando você se conecta na internet, é fornecido o endereço, tá? É fornecido o endereço, assim como quando você acessa um site. Uma das dicas que eu sempre dou para o pessoal é exatamente essa. Você, periodicamente, se você tem uma banda larga na sua casa, mesmo que seja fibra e coisa e tal, é interessante que, periodicamente, você desligue e ligue o seu modem, porque a cada vez que você se conecta, ele vai pegar um endereço de IP diferente, né? Esse endereço de IP, ele é automático, ele é randômico, ele pega um endereço de IP diferente, lógico, com uma numeração parecida, por conta da localização que você está acessando, mas é importante você mudar de endereço para se prevenir de vírus, para se prevenir de ataques, porque se alguém está te monitorando e sabe que você usa sempre o mesmo IP, fica mais fácil te atacar. Então, algumas dicas aí que surgem durante a aula, tá legal? Olha só, então aqui uma tela de menu do sistema, olha só, esse aqui é um menu do sistema, mais ou menos nessa parte aqui de produção, de compras, desculpa, olha só, então aqui você podia cadastrar fornecedores, você podia controlar despesas, você poderia cadastrar alçadas dos compradores, dos funcionários, dos colaboradores da empresa, você podia entrar faturas, você podia cadastrar pesquisas, poderia entrar no módulo de centro de custos, olha lá, esse aqui são os favoritos, todos os sistemas, inclusive até nos navegadores, você pode cadastrar favoritos para facilitar a sua operação, e no menu SAP, olha lá, você tem escritório, logística, contabilidade, pessoal, sistemas de informação e algumas ferramentas. Esse menu do SAP, ele é sempre customizado, não só do SAP, como de qualquer sistema, de qualquer sistema, ele é sempre customizado, ele é sempre adaptado às suas necessidades. Como eu falei na aula passada, mais uma vez resgatando, eu comentei com vocês, que os sistemas ERP, na atualidade, eles são desenvolvidos por essas grandes empresas, e essas grandes empresas que desenvolvem, olha lá, eles se baseiam em empresas que são modelos de processo, eles se baseiam em empresas, modelos, para desenvolver os seus sistemas, e aí eles vão pegar esses sistemas e vão vender para outras empresas. É lógico que cada empresa tem a sua necessidade, cada empresa tem a sua realidade, e é aí que o sistema é implementado, tentando atender as necessidades, a realidade daquela empresa. É aí que, como eu já comentei com vocês e repito, vocês também podem assumir um cargo de analista de negócios, que você vai ser aquele cara que vai implantar sistemas. Olha lá, esse aqui é mais ou menos o topo da carreira em muitas áreas. Você começa com um analista simples, você vai subindo na carreira de analista, e você pode chegar, por exemplo, num cargo de analista de negócios, que é aquele cara que tem um profundo conhecimento na área, tem um profundo conhecimento, não só na empresa que ele atua, mas em várias empresas, a ponto de permitir que ele possa implementar sistemas ERP em várias empresas. Como eu já comentei, nessa era da informação, sistemas nós já temos, desenvolvimento nós já temos, a gente precisa cada vez mais de pessoas que entendam de negócios, pessoas que entendam dos ramos das regras de negócio, e menos de pessoas que desenvolvam sistemas, programas, menos de programadores, porque os programas já estão prontos. A gente precisa mais de pessoas que conheçam os processos, as regras de negócio, e que saibam adaptar os programas prontos, os sistemas prontos, para essas regras, para esses processos, para essas necessidades. Então, olhos nessa área, olhos na área de análise de negócios. Então, aqui a gente tem o menu do SAP, bem customizado, bem customizado, para essa empresa, isso não significa que todo o SAP vai ser igual. Olha só, quando a gente abre a entrada de fatura, você vai ter várias entradas, você vai poder entrar de transferências, exibir, isso aqui é tudo, é tudo, é, seria tudo, é customização, tudo customização, feita por uma determinada empresa, e aqui, olha lá, tem uma telinha, contabilidade financeira, fornecedores, lançamento de fatura, ou seja, como é que a empresa recebe matérias-primas, e lança as faturas. Então, olha só, então eu vou colocar aqui o fornecedor, a data, olha só, data do lançamento, que é uma data já meio antiga, 2017, referência, o valor, olha só, e aqui eu vou colocar as contas, as contas do centro de custos, que eu estou, então olha só, uma telinha bastante conhecida, talvez muitos de vocês trabalhem, com essas telas aqui no dia a dia, olha lá, a moeda, que eu posso dizer qual moeda que eu tenho, aqui eu tenho várias abas, dados básicos, pagamento, detalhe, impostos, os sistemas ERP, eles são muito semelhantes entre si, se eu pegar essa tela aqui, de entrada de fatura, do fornecedor, no sistema da TOTUS, vocês vão perceber que são telas muito parecidas, na realidade, esses campos, são campos definidos e customizados para o cliente, mas as telas são muito semelhantes, tudo bem? Então aqui, algumas telinhas aqui para exemplificar, depois eu vou dar um exemplo melhor para vocês, e agora, eu gostaria de começar, finalizar a aula, quer dizer, finalizar não, porque ainda vou falar longe, longe aqui do da TOTUS, apresentando um estudo de caso, da TOTUS, a TOTUS, como eu já comentei com vocês, é a maior empresa nacional de software, ela é também uma das maiores empresas de software, na América do Sul, na América do Sul, a TOTUS hoje tem clientes até na Europa, em Portugal, olha só, e a TOTUS começou com uma empresa chamada MicroSiga, talvez vários de vocês se recordem da MicroSiga, a MicroSiga era uma empresazinha pequena, que nasceu ali no bairro das Perdizes, ainda como Siga, depois se tornou MicroSiga, esse micro vinha de microcomputador, olha lá, e a MicroSiga, ela começou a ir desenvolvendo softwares para microcomputadores, como eu comentei com vocês, o ERP surge nos anos 90, e aqui no Brasil especificamente, na época que a gente tem uma abertura de mercado, na época que cai a reserva de mercado, aquela proibição do Brasil, de importar computadores pequenos, microcomputadores, ou seja, o Brasil pode agora, a partir de 90, no governo Collor, importar qualquer tipo de computador, qualquer tipo de software, e com isso, o país, do dia para a noite, se atualizou, porque a gente vivia assim, num marasmo, num atraso tecnológico, sem comparação, viu pessoal, sem comparação, então essa foi um dos grandes feitos do governo Collor, que eu também se fosse qualquer outra pessoa no lugar dele, ele acho que teria feito a mesma coisa, foi abrir o Brasil, para o mercado externo da informática, e com isso, olha lá, com a entrada de muitos microcomputadores no mercado, o que aconteceu? Várias empresas começaram a montar redes de microcomputadores, porque naquela época, era muito mais barato você manter uma rede de microcomputador, ao invés de um computador de médio e grande porte, porque quando você tinha um computador de médio e grande porte, você tinha limitações, eu já vi muitas empresas com computadores de médio e porte, que tinham limitações, por exemplo, 16 terminais, então não pode ter mais que 16 terminais, imagina uma empresa pequena, ou uma empresa média, só podia ter 16 terminais, só podia ter 16 pessoas trabalhando no computador ao mesmo tempo, e porque o computador de médio e grande porte tinha, por exemplo, essa limitação, então aí que muita gente ia trabalhar de noite, eu também cheguei a trabalhar de noite, exatamente para poder usar melhor, para maximizar o uso desse mini computador, em função dessas limitações, quando a empresa, quando entra o microcomputador no Brasil, e a empresa vê essa possibilidade de substituir aquele mini computador, cheio de limitações, para uma rede de microcomputadores, as empresas vão a fundo nessa nova tecnologia, porque uma rede de microcomputadores, como você sabe muito bem, não tem limite, você vai plugando computadores lá, vai plugando computadores, ou com aquele cabinho azul antigo, coaxial, ou hoje em dia todo mundo na Wi-Fi, na Wi-Fi, então você não tem limite para mais para nada, e até o seu servidor local, já deixa de ser servidor local para estar nas nuvens, então você não tem limitações alguma, só que a gente não tinha desenvolvimento de software no Brasil, e ainda mais desenvolvimento de software para microcomputador, e assim que o pessoal da MicroSiga, o seu Ernesto Haberkorn, que é o dono da MicroSiga, estava no lugar certo e na hora certa, desenvolvendo software para microcomputador, numa época que a gente não tinha, a gente só tinha desenvolvimento para médio e grande porte, então a MicroSiga estourou a boca do balão, eles começaram a desenvolver sistemas ERP, ainda para clientes, como você também não tinha contrato de fornecimento, muito bem redigido, muito bem montado, um sistema que ele fornecia, que ele desenvolvia para um cliente, ele vendia para outro cliente, o outro cliente pedia mais módulos, eles ampliavam aquele sistema com mais módulos, e o sistema foi crescendo, 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 que daqui a pouco eu vou mostrar uma visão geral para vocês, e o sistema foi crescendo de uma maneira mais ou menos ordenada, sem muito planejamento, sem muito planejamento, mas a MicroSiga cresceu, mesmo porque estava no lugar certo, na hora certa. Então aí, a partir do seu crescimento, ela foi comprando outras empresas, como uma forma de agregar valor, ou uma forma de eliminar concorrentes, porque a gente sabe que nesse mercado, no mercado de aquisições, fusões de aquisições, quando uma empresa compra outra empresa, não necessariamente é para agregar valor, mas simplesmente para eliminar um concorrente. Eu vou dar dois exemplos para vocês nesse sentido. Olha só, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, a Volkswagen veio para o Brasil. Quando a Volkswagen veio para o Brasil, olha lá, ao contrário do que todo mundo pensa, o primeiro carro produzido pela Volkswagen, não foi o Fusca, não foi o Fusquinha. O primeiro carro produzido no Brasil pela Volkswagen, foi a Piruacombe. É, a Piruacombe começou a ser produzida, aqui no Brasil, em 1957, enquanto o Fusquinha só foi ser produzido no Brasil, lá para 1960. É, olha lá, até então os Fusquinhas que rodavam aqui no Brasil, eram Fusquinhas importadas da Alemanha. É verdade, gente, olha só, aquele Fusquinha com dois vidrinhos atrás, ele era importado da Alemanha. Então, o que acontece? É, a Volkswagen, quando começou a fabricar o Fusca, você deve ter pensado, ah, estourou a boca do balão. Não. Ela tinha um concorrente no Brasil, gente, tinha uma tal de VMAG, que produzia um carrinho chamado VMAGET, tal de DKV, DKV, talvez, alguns curiosos já tenham visto falar, esse DKV, enquanto o Fusquinha tinha um motor de 1.200 cilindradas, o DKV tinha um motorzinho de 800 cilindradas, e não andava nada, que nada, era um motor da Audi, que tinha uma potência violenta, era muito mais econômico do que o Fusca, e detalhe, mais espaçoso que o Fusca. Então, acreditem, se quiserem, gente, o Fusca, quando chegou no Brasil, não foi esse sucesso imediato, não, porque tinha um outro concorrente, que era uma empresa pequena, que usava a motorização da Audi, e era muito melhor que o Fusca. O que a Volkswagen fez? Já que tinha investido uma fortuna para entrar no Brasil, e não estava tendo um retorno, ela simplesmente comprou a VMAG, ela comprou a VMAG do Brasil, que produzia esse VMAGET e o DKV, mas ela não comprou para incorporar esses carros, na sua linha de montagem, ela comprou a VMAG para fechar a VMAG, para cortar um concorrente no mercado. Vocês sabiam dessa história? Olha só, mais recentemente, teve uma outra história, do Banco Santander. O Banco Santander, quando veio para o Brasil, ele também, ele veio para o Brasil, e junto com a VMAG, ele já comprou uns três bancos. Ele comprou o Banco Geral do Comércio, ele comprou o Banco Sul-Americano, e ele comprou mais um banco pequenininho, que eu sempre esqueço o nome. Ele comprou três bancos, quando veio para o Brasil. E aí, o Banco Santander começou a crescer. Depois, ele comprou o Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo. Nesse ponto, o Santander já era o terceiro maior banco do Brasil. E por último, a última grande aquisição do Santander, foi o Banco Real. O Banco Real. Olha só, o Banco Real, ele tem uma filosofia diferente, ele tem uma filosofia voltada para a sustentabilidade, para a preservação do verde, para a preservação da mata. O Banco Real, ele tinha uma clientela bem específica, uma clientela que apoiava essas iniciativas. Muito ao contrário do Banco Santander, que é um banco mais de varejo, é um banco com mais vistas ao lucro, que é um banco que não está nem aí, com meio ambiente, nada disso. Mas aí, o Banco Santander comprou o Banco Real. Para quê? Para agregar valor? Não. Porque a maioria da clientela que era do Banco Real, e era fiel ao Banco Real, foi procurar outros caminhos, não ficou no Santander. O Santander, quando ele comprou o Banco Real, foi simplesmente para tirar um concorrente do mercado. Foi para tirar um concorrente do mercado. E assim que a TOTUS, assim que a MicroSiga, saiu adquirindo outras empresas, não para só agregar valor, mas também para tirar concorrentes do mercado. Inicialmente, ela comprou a LogoCenter, a LogoCenter, que era um concorrente grande do mercado, também uma empresa nacional que desenvolvia software, também não agregou muito valor. Depois, ela comprou a DataSul. Com a DataSul, a MicroSiga ganhou uma carteira de clientes muito maior, porque a DataSul era uma empresa líder na região sul do Brasil, como o próprio nome está dizendo. O que a MicroSiga aqui ganhou, foi uma carteira de clientes, mas não software, porque a MicroSiga descontinuou todos os softwares da DataSul para implantar os seus softwares. A agregação de valor foi quando a MicroSiga comprou a RM. A RM era uma empresa nacional que se destacava pelo desenvolvimento de softwares na área de recursos humanos e folha de pagamentos. Porque, como vocês sabem, eu já comentei várias vezes, o Brasil é sugêneres nessa questão de legislação tributária. Nós temos uma carga de impostos, de mais de 50 impostos. É tudo muito difícil no Brasil. São impostos sobre impostos, é bitributação, bitributação, cálculos dos mais variados possíveis. E isso, como eu já falei na aula da semana passada, complica a entrada de outros RPs no Brasil que não foram desenvolvidos para isso. Entre eles, por exemplo, o Dynamics da Microsoft. Então, a RM Sistemas, ela tinha aí um desenvolvimento muito forte na área de RH e com isso, a MicroSiga, quando adquiriu essa RM, aí sim, ela agregou muito valor, ela agregou muito tecnologia. Mas o fato é que a MicroSiga, ao adquirir todos esses concorrentes, ela se transformou em Totos, com V no lugar do U, né? E essa Totos é hoje, como eu comentei com vocês algumas vezes aqui na aula, a maior empresa de software da América Latina, com clientes até na Europa. Olha só, aqui, toda essa história que eu contei para vocês, toda essa história, está bem pequenininha aqui, mas eu vou dar uma lidinha. Olha só, a MicroSiga, ela começa lá em 83, em 86, abre franquias, em 87, ela começa a vender software na Argentina. Olha só, em 89, ela já começa com tecnologia própria e começa a ter uma gestão voltada para resultados. Olha só, em 2003, ela começa a vender software para o México, compra a Logocenter em 2004. Olha só, entra entre as melhores empresas da área de informática pelo IBGC, em 2005. Olha só, em 2006, ela faz um IPO, olha lá, oferece ações no mercado. Esse IPO foi histórico, porque muita gente ganhou muito dinheiro, teve uma valorização, assim, violenta das ações nos primeiros meses. Olha lá, depois, nesse, no ano de 2007, olha só, ela compra a RM, e em 2008, compra a DataSul. Olha só, né, quando ela se torna, nessa época, ela se torna número 1 no Brasil, né, ela já era a primeira empresa de TI a abrir capital no Brasil, né, ou seja, com DNA brasileiro, né, maior player de IRP no Brasil, né, e tem soluções para tudo quanto é a área. Olha lá, então, é, o que mais importante aqui que eu podia dizer para vocês, é, eu acho que é isso, olha, o crescimento deles, assim, é exponencial, tá, o crescimento para vocês é exponencial. Hoje, a TOTUS é um modelo no mercado digital, aí, para, para, para a venda de softwares e soluções, tanto, tanto de softwares, como também de, de, de hardware, né, olha lá, é, então, a maior empresa multinacional latino-americana de software, olha lá, com vários canais de distribuição, olha lá, a, a TOTUS, hoje, além do Brasil, ela atua no México, na Argentina, na Bolívia, no Chile, em Porto Rico, no Paraguai e até em Portugal, olha lá, com mais de 200 canais de distribuição, ou seja, ela tem a, tem a subsidiária, tem franquias, tem pessoas terceirizadas, que vendem, implantam, né, e dão treinamento nos softwares dele, olha só, é, o market share da TOTUS, cresceu 17,3%, né, de, de, em 2016, e já havia crescido 15% em 2015, né, então, é a terceira maior companhia desse segmento, aí na América Latina, olha lá, então, aqui mais uma vez, olha lá, mercado brasileiro, mercado brasileiro, então, você tem aqui, ó, é, segundo o, estimativas do IBGE, olha lá, grandes empresas, que tem SAP e Oracle, né, olha só, mais ou menos umas 646 empresas, né, 646 empresas, como, TAN, Gol, Volkswagen, Johnson & Johnson, Goodyear, Shell, e assim por diante, né, entre, é, médias e pequenas empresas, são 468 mil, 468 mil empresas, né, e essas 468 mil, elas são atingidas por quem? Pela TOTUS, né, que é a junção de todas essas empresas que eu comentei com vocês, aqui, mais alguns exemplos, e as microempresas, olha lá, 5 milhões e 297 mil empresas, né, microempresários, ou seja, que tem aí, entre 0 e 5 usuários, microempresas, empresas individuais, e aí, logicamente, a TOTUS não atinge muito essas microempresas, mas olha só, vocês podem perceber, que o mercado deles é muito maior, né, e com referência a usuários, vejam só vocês, essas grandes empresas, tem média 250 ou mais usuários, cada uma, né, cada uma, e aqui as médias empresas, tem em torno de 50 e 250, mas são um número, milhares de vezes maior, né, milhares de vezes maior, tá certo? Então é importante a gente analisar isso, que é um segmento, que pode, é, oferecer um produto mais enxuto, pode oferecer um produto mais barato, pode oferecer um produto mais simples, né, do que esses daqui, do que esse aqui, mas o mercado deles é muito maior, eles ganham na quantidade, eles ganham na demanda, da venda de software, né, então, uma informação muito importante, porque aqui, é o topo da pirâmide, como vocês podem perceber, é muito mais caro, o SAP são soluções assim, caríssimas, SAP e Oracle, são soluções caríssimas, mas tem o mercado, e tem o mercado muito mais restrito, né, olha só, aqui o market share, olha lá, da mercado mundial, a TOTUS estava em 14º lugar, olha lá, com quase 30% do share de mercado, olha só, aliás, crescimento em vendas, crescimento em vendas, olha lá, e você tem aqui o ranking, né, lógico, primeiro SAP, depois Oracle, Sage, Microsoft, grandes empresas, olha lá, é a nossa TOTUS, figurando aqui, entre as 14 maiores empresas, no market share de software, do mundo, né, do mundo, e com um crescimento assim, violento, nos últimos anos, olha lá, enquanto empresas grandes, né, ou médias, caíam, caíam ou cresciam, muito menos, olha lá, a TOTUS foi uma das empresas, que mais, olha, a que mais cresceu, né, a que mais cresceu, nesses últimos anos, olha só, na América Latina, né, então, como eu estava comentando com vocês, eu ocupo o 14º lugar, né, com esse crescimento de vendas astronômico, né, astronômico, olha só, comparada com a TOTUS, olha só, você tem a King Dick, nós nunca ouvimos falar, mas mesmo assim, lá na China, lá na China, com um crescimento de 26,9%, tá, então, você pode perceber, que aqui na América Latina, a TOTUS foi a empresa que mais cresceu, aqui nos últimos anos, tá, e quais são, aqui para terminar nossa aula, os principais módulos, o sistema RP, da TOTUS, e também um pouquinho, suas integrações, olha lá, não se assustem agora, eu também não vou explicar todos, porque, é muita coisa, é muita coisa, mas dá uma olhada no que a gente tem aqui, dá uma olhada no que a gente tem aqui, olha só, tentando manter alguma coisa, uma coerência com as aulas anteriores, ó, vou começar desse canto aqui, ó, você tem o EDI, né, Electronic Data Interchange, que eu comentei bastante com vocês, olha só, com os fornecedores, a conexão do sistema com os fornecedores, né, o EDI, que permite a troca de dados entre o TOTUS e outros sistemas, como a SAP e outros fornecedores, você tem módulo de pedidos de compra, cotação, né, cotação, solicitação de compras, que eu falei na aula de hoje, quando esses produtos são importados, você vai ter aqui um módulo de importação, tá, um módulo de importação, conectado com isso tudo aqui, você tem, olha lá, projeção de estoques, aqui é um pouco de inteligência, para você trabalhar um pouco com, é, é, just in time, né, projeção de estoques, né, controle de fornecimento, aqui um pouquinho de supply chain management, olha lá, aí você vai ter aqui, ordens de produção, e essas ordens de produção, que vão estartar a projeção do estoque, que vão estartar processos de compra, processos de importação, né, essas ordens de produção, também vão gerar, é, controles automáticos, para você fazer a carga máquina, da sua produção, essa carga máquina, né, ela também vai ser abastecida com requisições de produção, que vai ter baixas, é, baixas de matérias-primas, e, e, entrada de produtos acabados automáticos no estoque, né, tudo isso aí, vai ser regido por sistemas de controle da qualidade, né, esse fornecedor, uma vez que você compra, você também vai registrar o recebimento de mercadorias, e olha só, esse recebimento de mercadorias, como eu falei hoje na aula, ele vai atualizar estoque, vai atualizar contos a pagar, né, ou se for, é, mercadorias do tipo, é, imobilizado, né, máquinas, equipamentos, ele vai poder atualizar o ativo fixo, né, no contos a pagar, você vai ter um controle de fluxo de caixa, você pode ter simulação de dados, né, simulação de aquisições, simulação de vendas, simulação de resultados, de acordo com projeção de vendas, né, você pode ter módulo de orçamento, né, pra você efetuar compras de, de, de ocasião, né, olha lá, aí voltando aqui na carga máquina, você vai ter o módulo de manutenção industrial, módulo de produção, que vai controlar toda a produção, esse módulo de produção, ele vai voltar para o controle de estoque, estoque de produtos acabados, né, então, aqui, indo pra essa área amarela, olha só, aqui antes laranja, quando a gente faz o recebimento da mercadoria, você também vai ter integração com livros fiscais, né, é, que mais, que mais, que mais, que mais, olha só, antes eu falar dessa área amarela, olha lá, você vai ter aqui, é, quando você paga, no conto apagado, você vai ter movimentação de títulos, você vai ter integração com banco, aqui você também pode ter EDI com banco, olha só, na sua contabilidade, você vai ter a contabilidade muito integrada com a área de custos, que também está ligada com a área de manutenção, a área de produção, para apontar o custo do seu produto acabado, né, olha lá, e esse custo, ele está integrado diretamente com a simulação de preço de venda, ou seja, você vai ter todo o custeio, à medida que você tem um ERP na empresa, você pode ter todo o custeio, toda a parte de custos, gestão de custos, que vocês aprenderam largamente aqui na escola, e muitos ficaram traumatizados com gestão de custos, olha lá, mas numa empresa que tem ERP, toda a gestão de custos é feita de maneira automática, né, e essa gestão de custos é feita de maneira automática, integrada com o processo de estipulação do preço de venda dos produtos, ou seja, você vai ter um cálculo do preço de venda, efetuado automaticamente, com base na apuração de todos os custos, por isso que mais uma vez, as empresas que implantam ERP, precisam ser empresas modelo de processo, precisam ser empresas que tem todos os lançamentos corretamente efetuados, porque todos os lançamentos contábeis corretamente efetuados, vão redundar numa apuração de custos, muito mais eficaz, muito mais eficiente, e que por sua vez, vai permitir o cálculo do preço de venda mais justo, mais coerente para a empresa, porque quando a gente fala de custos, como muitos de vocês sofreram muita dificuldade nessa disciplina, olha só, todo mundo sabe que poucas empresas nesse país trabalham com custos de uma maneira científica, grande parte das empresas chuta o preço de venda, acreditando muitas vezes, que aquele preço de venda vai cobrir os custos da empresa, mas não é um cálculo científico, acontece que muitas vezes, aquele preço de venda que você acha que é caríssimo, não cobre sequer os seus custos, e aí sabe o que acontece? Você quebra, e você quebra sem saber por que quebrou, então é muito importante toda essa integração, para você ter uma simulação de preço de venda mais justa, mais coerente com a sua empresa, tá legal? Olha lá, então eu falei tudo isso aqui, contabilidade, emissão de balancetes, demonstrativos financeiros, demonstrativos de lucros e perdas, demonstrativos de resultados, livro caixa, fluxo de caixa também, olha só, e para terminar aqui, gostaria de falar um pouquinho dessa parte amarela, do sistema ERP, que é a parte inversa, se aqui eu falava de fornecedor, aqui produção, produção, e aqui os sistemas financeiros e contábeis, olha lá, neste cantinho aqui, eu vou ter cliente, o cliente, olha lá, eu vou ter ele ligado diretamente com o pedido de venda, do mesmo jeito que eu tenho o EDI com fornecedor, eu tenho o EDI com cliente, ou seja, a conexão, o próprio ERP da TOTUS, permite a conexão com o cliente, olha só, esse cliente no pedido de vendas, eu vou ter integrado com a liberação de crédito, ou seja, aqui é a automação da análise de crédito, vai envolver inteligência artificial, sistemas de BI para conexão com órgãos externos da empresa, para automatizar toda essa análise de crédito, e esses sistemas aqui voltados para pedidos, olha lá, eles vão fazer todo o faturamento, enquanto que o pedido de compra gera contas a pagar, gera contas a pagar, o pedido de venda vai gerar contas a receber, e do mesmo jeito que eu tenho aqui, movimento de títulos de banco, aqui eu também vou ter movimentos de títulos de banco, só que no processo inverso, gostaram gente? Olha só, esses daqui, só para terminar, são alguns módulos do sistema da TOTUS, do sistema ERP da TOTUS, eu acho que eu dei uma visão, assim, bastante abrangente, bastante integrada, nesse sistema ERP, que com certeza, é o sistema mais importante, que a gente possa ter na empresa, mais para frente, eu vou fazer algumas demonstrações práticas do sistema, para vocês terem uma noção um pouquinho mais prática, como que o sistema pode funcionar, e como que essas integrações também funcionam, espero que vocês tenham gostado dessa aula, e esse aqui foi o professor Wagner Tufano, em mais uma aula do curso de gestão de sistemas e informações, falando a fundo, sobre o sistema Enterprise Research Planning, o ERP, um abraço a todos, e até mais!